Mas aí, Léo, como que, por exemplo, no meu caso, e eu sinto isso, porque eu tô com um neném muito pequenininha, pra mim foi sempre um sonho ter um filho, e aí veio a minha filha maravilhosa, e realmente eu coloco ela como, ah, minha filha, você é maravilhosa e tal, e que pode, corre o risco, então, de eu entrar nesse, da minha filha um dia ficar nesse comportamento do filho imperador. Depende de que que eu tenho que fazer, eu e minha esposa, por exemplo, pra que a gente consiga educar a minha filha bacana, mas também sem colocá-la num pedestal, como se ela fosse, tivesse que ser a melhor em tudo, ou que tivesse que fazer todas as atividades, balé, natação, e deixar uma criança meio louca. Correr das telas, nós já estamos correndo, apesar de ser muito difícil, a gente tá com o celular, minha neném vai fazer seis meses, ela fica louca pelo celular, pela tela, que é forte, quando liga a TV também, eu evito, ao máximo, a TV agora ficou como uma coisa que a gente não liga em casa mais, mas o que faz, lógico, eu quero o máximo deixar minha filha longe da tela e perto do brincar, de fazer as coisas com brinquedos, ou da interação humana mesmo, e até com o cachorrinho que a gente tem em casa também, que é bom, mas eu queria entender de você, o que fazer, o que a gente pode fazer, que eu tô meio... Fantástico, até seis anos, por favor, por favor, zero tela pra sua filha, zero tela. Até seis anos, a criança precisa ouvir os adultos falarem, conversarem, se relacionarem, ela precisa brincar de massinha, ela precisa brincar com a casquinha de uma fruta, ela precisa pôr a mão enquanto a mamãe ou o papai estão cozinhando, ela precisa interagir, ela precisa ser criança. Não é à toa que criança tem o cria dentro de si, ela precisa ser criada, ela precisa criar. Como é que a gente aprende a criar? Criando, escalando, brincando com a almofada. Você vai ver, muitas vezes, vão dar presentes caríssimos pra tua filha, o que ela mais vai gostar é a embalaginha. Essa é a verdade. Então, primeira dica é essa. Segundo, você já se percebeu a tua mulher chamando a tua filha de princesa? Ah, nossa princesa. Eu tento evitar, assim, porque eu acho que é uma coisa que coloca, ai, princesa, como se fosse... Porque, às vezes, eu faço umas musiquinhas pra minha filha e eu fico... Você é forte, você é esperta, você é inteligente na musiquinha que eu faço lá. Tá. Mas não pra puxar uma coisa do feminino, o lado feminino mais legal, você é ser a princesa do papai e tal. Então, faça um favor a si mesmo e a sociedade. Não chame mais tua filha de princesa, chama ela pelo nome. Sim, sim. Porque a tragédia é ela acreditar que ela é uma princesa e ela torna você o vassalo. Entendi. Isso é muito sério. Porque essa ababação de ovo acaba caindo no terceiro problema. Que é o elogio o tempo todo. A criança faz qualquer coisa, já vai pra geladeira, já parabéns, porque você é o máximo, tá aqui um presente. E os estudos da Carol Dweck, uma psicóloga best-seller com o seu livro Mindset, me explica o seguinte. A gente não deve elogiar nem a nota. Por quê? Quando você elogia a sua nota, você cultiva o narcisismo. Você cultiva a ideia de uma educação binária. Bom ou ruim, nota boa ou nota ruim. Quando você tirou de ciências na nona série, você não vai lembrar. Quando você tirou de inglês no segundo colegial, não faz a menor ideia quanto eu tirei de língua portuguesa no oitavo ano do fundamental. Mas se você era um cara determinado, disciplinado, empático, pontual, educado, resiliente, flexível, se você sabia que estava ali na equipe, isso faz a diferença na sua vida. Então, mas meu filho tirou dez, ele se esforçou. Ótimo, diga, filho, eu estou muito orgulhoso porque você se esforçou e deu o seu melhor. Mas você viu, pai, tirei dez. Você vê como quando você se esforça, os resultados aparecem. Porque, inclusive, essa psicóloga chega a falar muito do poder do not yet, o ainda não. De quando a filha não conseguiu, filha, ainda não. Qual é o outro jeito? O que mais pode ser feito aqui? O que você ainda não tentou? Que outros caminhos existem? Qualquer profissional de sucesso teve que enfrentar adversidades. Inclusive, é ponto fundamental para um líder de qualquer ramo ter passado adversidades. Então, essa cultura de que eu vou privar a minha filha de todas as adversidades, você está blindando-a, colocando ela numa gaiola blindada, sem perceber. Para satisfazer o quê? O teu ego. Então, poste o mínimo da tua filha. Se você puder um post por semana, guarda essa referência, zero tela. Um post por semana. Ah, mas eu vou postar o quê? Esse é o ponto. É parar de postar. Parar de exibir o filho. Porque, assim, a necessidade é essa, cara, de ficar mostrando a tua filha. Poste uma coisa que você pensou, viveu, amou, realizou, sentiu. Ou não posta. Porque esta cultura de ficar exibindo o filho faz com que um, ele acredite que ele é o máximo. E, olha, quem é o máximo hoje, amanhã vai ser o mínimo. Porque é isso. O filho acaba acreditando que ele sempre tem que estar hype, hype, hype. Hype, hype. E aí, o que acontece? Como a vida não dá conta, eu começo a criar outros vícios. Quando eu estou frustrado, eu não aguento, tá? Eu vou lá e como? Ou eu brigo, ou eu grido. Quando me tiro o celular, eu vi isso no aeroporto hoje. Criança chutando mãe, porque a mãe segurava o celular, uma briga. Não é nem para a criança pegar. Isso aqui é um instrumento de trabalho, não é brinquedo. Entende? A gente tem que recuperar isso. Como base, eu falo muito no livro, do colo com mola. Ou seja, tua filha sofreu alguma adversidade, está ruim, está chateada. Dá o colo. Claro que ela ainda é muito bebezinha. Mas estou antecipando aqui, um pouquinho mais para frente, a partir aí do, entre o fundamental 1 e 2. 6, 7, 8 aninhos, que ela já tem uma maior consciência do eu. O eu da tua filha hoje ainda é muito conectado com você e tua esposa. Sim. E é por isso que é fundamental a tua filha crescer, vendo você amando, honrando e cuidando da tua esposa. E ela de você. Sim, sim. Primeiro você serve tua esposa e depois tua filha. E vice-versa. A tua esposa é quem deve ser mimada, não a tua filha. Por quê? Para a criança ver, nossa, meu pai honra a minha mãe, meu pai adora a minha mãe. Ela está olhando os modelos dela com um ambiente, um ninho de afetividade. Isso dá muita segurança para a criança. É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Um grande beijo. Valeu. Plugado Podcast, o melhor do Brasil.